Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Pra querem a bela Pra querem a gita Pra querem a pauna Pra querem a bela Pra querem a gita Pra querem a gita Pra querem a gita Assim faço como? Eu é Assim faço como? Eu é Assim faço como? Moça Eu já tentei de todas maneiras Nenhuma eu estou a acertar Assim faço como? Assim faço como? Assim faço como? Meu dia já sei faço como? Fora querem a gita Ela disse sim Fora querem a gita Ela disse sim Fora querem a gita Fora querem a gita Assim faço como? Eu é Assim faço como? Eu já tentei de todas maneiras Nenhuma eu estou a acertar Nenhuma eu estou a acertar Assim faço como? Assim faço como? Assim faço como? Me diz assim faço como? Dizem que ela é bi Comi com todo e Maria gasolina Eu to nem aí Se ela é das linhas Eu também alinho Ui 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 Ah Dizem que ela é bi Comi com todo e Maria gasolina Eu to nem aí Se ela é das linhas Eu também alinho Xé Ui Mas Oxe 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 Vou cair contigo, vou cair contigo Hoje, vou cair contigo, hoje, vou cair contigo, hoje Maria Gasolina, hoje tu és minha, hoje, hoje tu és minha, hoje Assim faço como, eu é, assim faço como, eu é, assim faço como, eu é, assim faço como Eu já tentei de todas maneiras, e todas estão a me rejeitar Eu já tentei de todas maneiras, nenhuma eu estou a acertar Assim faço como, assim faço como, eu é, assim faço como, eu é, assim faço como Dizem que ela é bi, comigo com todo e Maria Gasolina, eu tô nem aí Se ela é das linhas, eu também alinho, ui, 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 ah Dizem que ela é bi, comigo com todo e Maria Gasolina, eu tô nem aí Se ela é das linhas, eu também alinho, xé, ui, mas hoje Vou cair com ela, podem falar mal Vou cair com ela, hoje, 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 hoje Vou cair com ela, podem falar mal Maria Gasolina, podem falar mal Maria Gasolina, hoje tu és minha, hoje, hoje, hoje tu és minha, hoje, hoje, hoje tu és minha, hoje, 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 fala mal Mas vocês todas me negaram, agora querem falar mal, que ela é suja, e talha, e talha Não vale, vou cair com a Maria Gasolina, hoje, não tem como Não vale, vou cair com a Maria Gasolina, hoje, 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 hoje Obrigado.